Estamos aqui na companhia da Atleta Tati Lopes. É emoção de estar aqui num teatro tão icônico. Incônico, icônico. E está lindo. Muito bom estar aqui vivenciando isso. É super importante para a cultura, para todo mundo ter esse teatro. E tudo o que já aconteceu nele. Que venham muito mais produções e versos maravilhosas. Super importante. Estou muito feliz. E a emoção também de estar num super espetáculo. Fala um pouquinho da emoção de estar com Tadeu. Nossa, é um sonho. Eu nunca tinha trabalhado com Tadeu. A direção dele é primorosa. É sensível, cativante. De uma peça também, super bomofente. É um drama. Uma peça musical da Broadway. Então também para mim, enquanto atriz. Que a galera me conhece mais na comédia. Estar lá, fazendo de volta os musicais que eu comecei em musical. Sim, sim. E fazendo drama, num texto super complexo, bonito. Realmente, como atriz, eu estou assim, numa realização. E aliás, é uma grande tradição mundial. Geralmente, atores e atriz de comédia, quando vão para o drama, moram exemplo Tom Hanks. Sim, sim. Como você se sente agora, caminhando por essa nova vertente? Olha, me parece mais fácil. Porque fazer rir é mais difícil do que fazer o drama, colocar ali emoção. Então, quanto atriz, assim, eu acho importante estar passeando por todos os gêneros e tal. E estou me dando muito bem, que venham assim, mais trabalhos. Porque acho muito legal e muito importante para mim, estar passeando por todos os lugares. E fala um pouquinho da sua personagem, sem dar muito spoiler, mas que mostra. Olha, lá eu faço uma adolescente, então coloco uma roupinha a mais, é colégio. Mas ela tem toda uma situação com a família, com a relação com os pais, com o irmão. E agora vivendo essa coisa do primeiro amor. Então, são relações, assim, que eu já vivi tudo isso. E tenho certeza que em algum momento todo mundo se reconhece. E revisitar esse momento, né? Revisita esse momento, sabe? Você que é mãe, você que é pai, a relação com o irmão, com a família, com as escolas, com os amigos. Então, todo mundo vai se reconhecer, assim. Fica muito próximo. Muito obrigado. Até lá, hein?